A idolatria da riqueza é uma ameaça para a paz. Nosso planeta está cada vez mais explorado e com a limpa oportunidades para desenvolver-se plenamente. Senhor da vida, criança possa ter vida e vida em abundância. Amém. Que esta concepção fique no coração de cada um. Quando a gente toma conta, a gente sabe o que está acontecendo e já se diz. É importante combater gay no combate, também violenta. Vem acertar-se a nós, não só hoje, mas sempre, em prol da vida. Vamos defender as crianças em defesa. Vamos defender a vida. Vamos orientar, vamos ensinar como ser um cidadão. Você que sabe que tem algum caso em sua comunidade, em seu sítio, em seu bairro, deve ser psicologicamente, que até morto, foi induzido a viver em um mundo da criminalidade. Deixar de ter uma pandemia. Estamos agora aqui, na Praça Luiz do Alto, onde vai continuar o evento. Convidar todos, pare o seu carro, pare a sua moto e venha ver o que está acontecendo. Todos perdidos de armas na mão, nos quartéis nos ensinam. Uma antiga missão, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera atrotecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Somos todos, somos todos, soldados, armados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, os amores na mente, as flores no chão. A certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer.